Eu vim aqui pra te convencer a não jogar um móvel velho fora, porque ele apenas pode virar a peça mais linda da sua casa. Fica vendo. Eu sou Raíssa Soares, designer de interiores e dou dicas de faça você mesmo enquanto decoro meu apartamento alugado. Nesse primeiro caos eu tenho essa mesa aqui de cabeceira, que a minha cunhada quase jogou fora. Mas olha só esse resultado que eu consegui usando batida de pedra, tinta e esmalte e uns truquezinhos aqui que vão parecer super fáceis nesse vídeo. Mas o que importa é esse resultado aqui, minha gente. Eu quero você chocada. Já essa outra mesinha aqui eu garimpei num antiquário, paguei uns trocados nela, pintei com tita e spray. Foi tão fácil que eu resolvi me estressar um pouco trançando eu mesma palhinha indiana. É, deu um trabalho da peste, mas me diga aqui se não valeu a pena. Sério, sério? Olha esse chuchuzinho. E ainda teve essas cabeceiras aqui que meu marido achou no lixo e trouxe pra eu ver se tinha jeito, né? É claro que eu dei meus pulos, né? Que eu sou menina desenrolada. Com aquelas cabeceiras eu resolvi fazer uma mesa retrato que pode ser usada pra duas pessoas ou assim maior pra quatro pessoas. E todas essas ideias tem vídeos mais explicadinhos aqui no meu perfil. Deixa aqui se você quer que eu faça continuação.